que você precisa saber para crescer nesse mercado. Nesse mercado que cresce muito no Brasil e no mundo, porque, afinal de contas, as pessoas estão cada vez mais vaidosas. Hoje a gente tem, desde criança até a terceira idade, até a quarta idade, que agora as pessoas com mais de 80 anos são consideradas da quarta idade, estão preocupadas com o seu bem-estar, estão preocupadas e querem se sentir bonitas. Então, é um mercado que cresce, mas, ao mesmo tempo que ele cresce, ele está super competitivo, como você que já atua ou que pretende atuar no mercado da beleza deve perceber. O que a gente pode fazer para crescer nesse mercado, para se diferenciar nesse mercado? Você já deve saber, mas deixa eu me apresentar bem brevemente. Meu nome é Dani Venâncio, eu atuo no mercado da beleza desde 1999, então já vou para 20 anos no mercado da beleza. Hoje eu tenho dois salões de beleza, tenho uma barbearia e trabalho com educação nessa área da beleza com criadores de imagem junto com o meu sócio e marido, o Renato Foss. Minha formação é em administração, tenho mestrado em administração e doutorado em administração. São quase 10 anos estudando o mercado da beleza e quase 20 atuando no mercado. Então, agora eu quero passar aqui para ti o que é que tu precisa saber para conseguir crescer nesse mercado. Primeiro ponto é a gente perceber que, para se tornar um bom gestor e conseguir criar estratégias, a gente precisa estudar ao conhecer o novo, quando a gente vai numa água do mar ou da cachoeira, sabe no verão, quando a gente quer dar aquele mergulho para refrescar no mar, na cachoeira ou na piscina e a gente coloca aquele pezinho na água e parece assim, nossa, está tão frio, será que vale a pena eu entrar nessa água? Acho que eu vou desistir. E quando a gente toma a decisão, não, vou entrar na água, vou aproveitar essa água, vou me refrescar e a gente dá o nosso primeiro mergulho, a gente percebe que foi a melhor escolha, foi a melhor decisão. Com o mergulho a gente começa a se sentir mais leve, a gente começa a relaxar, enfim, a gente sai de um estado de tensão para um estado de relaxamento. Por que eu comparo isso com o processo de educação, com o processo de aprender sobre gestão? Muitas vezes quando a gente vai começar, a gente pensa, será que eu vou? Será que isso é para mim? Será que... Ai, vontade de voltar lá, né? Estava tão... Aqui não está boa, estou me sentindo estressada, tenso, com calor, mas dar o mergulho também parece tão desafiante. Será que é uma boa decisão? Mas quando você começa a estudar, você percebe, nossa, como eu estava naquele estado antes e eu estava com essa maravilha aqui na minha frente e pensei até em não aproveitar. Assim é a questão do estudo, né? Muitas vezes para a gente dar o primeiro passo, parece que não vai valer a pena, parece que, ai, será, 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 mas depois que a gente entra, a gente olha para trás e percebe, nossa, como é que eu não fiz isso antes? Então, dê o primeiro passo. Comece a estudar sobre o setor, comece a estudar sobre gestão. Muita gente atua no mercado da beleza se preocupando apenas com a parte técnica. E isso é um pecado, né? Porque para crescer a gente precisa ser, precisamos ser bons gestores. E esse foi um erro que eu já cometi no passado, quando eu abri o meu negócio. Eu tinha muita preocupação com qualidade técnica, qualidade técnica em agradar meu cliente, mas não sabia fazer cálculos, não sabia fazer planejamento, não sabia cuidar de pessoas. E a partir do momento que eu dei esse primeiro passo, esse primeiro mergulho no conhecimento de gestão, eu vi a minha vida se transformar. E é sobre esse mergulho no conhecimento de gestão que eu quero falar contigo hoje. Então, o que você precisa saber? Primeiro, eu boto aqui cinco pontos importantes para você alcançar resultado, para você começar a ver a sua empresa crescer. Você precisa entender de finanças, e eu vou falar, você precisa entender de liderança, gestão de pessoas, sobre planejamento, sobre marketing e sobre processos. Como deixar os processos mais eficientes na sua empresa. Tudo isso não é à toa, tudo isso é para que você possa ter mais resultado. E quando eu falo ter mais resultado, é super importante, né? Cada vez mais eu tenho frisado isso para os meus alunos, porque resultado não é só dinheiro no bolso, não é só a possibilidade de você viajar, possibilidade de você trocar de carro. Não, vai muito além disso. O resultado hoje, ele está atrelado com a sobrevivência, com o crescimento da sua empresa. Sabe por quê? Se você não tem resultado financeiro, provavelmente você não vai conseguir, o quê? Melhorar o seu salão, melhorar a sua barbearia, melhorar a sua clínica de estética. E se você não consegue efetuar melhorias, o que é melhorias? Reformar, comprar equipamentos, fazer treinamentos. Você vai perder competitividade no mercado. Por isso que é super importante a gente buscar o resultado. Não só para a gente ter o dinheiro no bolso, que é ótimo, tá? Mas não só para isso. Mas também para continuar a crescer. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo crescer, gente. Muito difícil crescer sem dinheiro. Então, bora buscar resultado. Vamos começar então sobre o que você precisa saber para crescer, quando o assunto é finanças. Você precisa saber como controlar as suas finanças. Como fazer o registro de tudo que entra, de tudo que sai. O que é importante analisar quando o assunto é controle financeiro. Você precisa ter um capital de giro, uma reserva financeira. Por quê? Caso aconteça algo no seu negócio e você não tem a reserva financeira, você ficará apavorado e tomará péssimas decisões. Você precisa ter, saber como fazer, o que fazer para oferecer um serviço com diferencial competitivo, um serviço diferente do que o seu concorrente oferece, sem gastar fortunas para isso. Então, você precisa saber como, assim, como que eu posso ser diferente sem investir muito. Esse é um ponto importante. Comissão correta. Muita gente paga comissão muito alta e aí não sobra nada para reinvestir no negócio nem no lucratividade. Ou paga uma comissão muito baixa e acaba não perdendo a equipe. Como calcular a comissão de forma correta? Existe fórmula para isso, sim. Cada um, cada salão de beleza, cada barbearia, cada clínica de estética, cada esmalteria, tem a sua comissão correta. Então, é importante você estudar para chegar nesse número da comissão correta para o seu negócio. Conhecer todos os custos. Isso é algo que você deve aprender. Conhecer todos os custos e entender como esses custos impactam no seu negócio. Porque a partir do momento que você conhecer os custos e saber como que eles impactam, você vai cuidar desses custos de forma diferente. Quando você conhece custos, você sabe calcular preço. Cuidado com essa história de calcular preço só ligando para a concorrência. Tem fórmula para calcular preço. Tem o preço correto para a sua empresa, que é diferente do preço da minha empresa. Então, é importante buscar informações com relação a calcular preço. Estoque. Estoque com os meus... Eu tenho alunos por todo o Brasil. E o que eu percebo é que o valor em estoque representa mensalmente entre 8% a 15%. O que entra no caixa sai para pagar estoque. O que é estoque? Custo com produtos. Você faz esse controle de forma consciente? Você tem uma ferramenta para controlar o estoque? Se você não tem, você pode estar perdendo dinheiro. E a partir do momento que eu conheço de custos, que eu tenho controle de estoque, eu consigo pensar em ações para aumentar a minha lucratividade e aumentar o meu faturamento. Mas antes de pensar em ações, é necessário o centro de finanças. E a gente tem um modo de gestão financeira que você fica sabendo de tudo isso e muito mais para poder tomar decisões corretas com relação a preço, com relação a estoque, com relação a ações estratégicas que dão resultado de fato para a sua empresa. Então, se você quer crescer, o primeiro ponto é entender sobre finanças. Dani, eu não gosto de finanças, eu sou ruim de matemática. Primeiro, não gostar, lembra da história do mergulho? A gente acha que não gosta até começar a estudar, até entrar nesse mundo e perceber, nossa, como esse mundo é revelador. Segundo, não tem tanta matemática assim. Tem fórmulas prontas que você coloca a realidade do seu salão dentro da fórmula e utilizando tabelas de Excel, por exemplo. Ou se você tem tabela de Excel, a gente trabalha com apostila que tem um passo a passo. Então, independente se você é bom de matemática ou não é bom de matemática, você consegue aprender, sim. E se você acha que você não consegue aprender, olha, é bem complexo aí o assunto, porque como ganhar dinheiro sem gostar de entender de como ganhar dinheiro, entendeu? Então, fica aí a dica. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter resultado, pense em aprender sobre finanças. É transformador. Quando a gente entende de custo, quando a gente entende de planejamento financeiro, quando a gente entende de controle financeiro, uma mágica começa a acontecer na nossa empresa e a gente começa a crescer. Certo? Um outro ponto que você precisa saber, se você quer crescer nesse mercado, já que trabalhamos com prestação e serviço. Quem que presta os serviços? São máquinas? São os produtos que a gente compra? São os móveis? Não. São as pessoas. Então, se você quer crescer nesse mercado, você precisa entender de liderança e de gestão de pessoas. Como? Você precisa ser um líder. Um líder que promova crescimento. Às vezes, assim, as pessoas... Algumas pessoas... Mas eu já tive, tá? Essa dificuldade quando eu comecei, eu achava que as pessoas não eram boas, que as pessoas nunca queriam nada com nada, que as pessoas não estavam preparadas, porque eu tinha dificuldade de me olhar enquanto gestora. Será que eu, enquanto gestora, eu estou promovendo o crescimento das pessoas? Ah, mas eu pensava. A gente já arranjou a desculpa, né? Não, nada com nada. Se eu penso que as pessoas não querem nada com nada, eu vou desistir, né? Mas não desista. Se você quer crescer no mercado da beleza, desenvolva um time de sucesso. E tem como. Tem como. Eu comecei sem acreditar e hoje eu sei que é possível. Hoje eu sei que as pessoas mudam sim, tá? As pessoas mudam através de educação, as pessoas mudam através de conhecimento, as pessoas mudam através de desafios que a gente pode propor para elas. Então, você precisa aprender a montar um time de sucesso, a ter um time de pessoas motivadas e engajadas. Isso é possível. É possível como? Você fazendo reuniões, e aí eu quero te ensinar como fazer reuniões eficazes. Você tendo um plano de carreira, você trabalhar passando metas para os seus profissionais, metas alcançáveis, metas motivadoras. É importante que você também saiba resolver conflitos que acontecem no dia a dia. Muitas vezes, quando acontece um conflito, a gente, ao invés de ajudar a resolver o conflito, a gente põe ainda mais lenha na fogueira, a gente compra a briga dos profissionais. Então, tem ferramentas de gestão de pessoas que podem fazer a sua empresa crescer, que podem fazer você se tornar um bom líder e as pessoas que trabalham com você a se engajar mais. Para isso, tem que dar um mergulho no conhecimento de gestão de pessoas e liderança. Então, faça isso. Se você quer ter uma equipe boa, estude sobre gestão de pessoas, porque é transformador. Dani, mas pontos específicos. Você tem que saber pontos, né? Motivar pessoas. E você tem que saber fazer com que essas pessoas percebam que é possível crescer e se desenvolver dentro do seu salão de beleza, dentro da sua barbearia, da sua clínica de estética. E para isso, você precisa ser um líder que tenha esse encorajamento. Ai, Dani, eu acho que eu não lancei para isso, acho que eu não tenho esse perfil, eu gosto de trabalhar eu sozinha. É o primeiro mergulho. Quando você aprende a liderar, você percebe o quão simples é, o quão possível é. não tem, não tem, não é uma coisa, ai, não, eu não nasci para isso. A gente aprende as ferramentas e começa a liderar pessoas e começa a perceber, nossa, como o meu time está melhor, como o meu time está crescendo, como está se desenvolvendo. E isso é muito gostoso e, mais do que gostoso, é imprescindível para o nosso setor, que é o setor de prestação de serviços. Terceiro ponto central que a gente fala de crescimento, saber planejar. Muita gente, eu recebo muitos directs, muitas mensagens, Dani, trabalho, 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 e não vejo resultado, não vejo, me sinto, eu trabalho 14 horas por dia, minha empresa não cresce, fico apagando incêndio todos os dias. Provavelmente, se você é como essa pessoa que não está vendo resultado, você não está sabendo priorizar aquilo que te traz resultado. Eu sempre comento com os meus alunos, o que adianta eu ter uma empresa? O que adianta eu buscar sucesso, eu buscar reconhecimento, se eu não tenho qualidade de vida? A gente tem que prezar pela nossa qualidade de vida. Qualidade de vida está muito relacionada a tempo. Por quê? Tempo, se eu não tenho tempo para descansar, se eu não tenho tempo para ficar de forma ansiosa, se eu não tenho tempo para pensar em novos projetos, eu vou botar na correria, e essa correria geralmente está relacionada a fazer, 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 sem pensar em priorizar. Tem ferramentas de planejamento que são maravilhosas. e eu, por exemplo, eu saí de uma... Eu chegava no salão de beleza às oito da manhã, à noite, e não via muito resultado. Passava o dia inteiro correndo de um lado para o outro feito uma barata tonta, feita uma louca, sem conseguir engajar, sem entender de números, e não via resultado. A partir do momento que eu comecei, as coisas começam a se ligar, né? A partir do momento que eu comecei a entender de gestão financeira, a entender de pessoas, aprendi a planejar, a priorizar, a entender quais são os meus pontos fortes, quais são os pontos fortes da minha empresa, o que eu posso fazer para maximizar esses pontos fortes e tornar mais diferente no mercado, eu comecei a ter mais resultado. Então, é possível, sim. Tem ferramentas simples de planejamento que podem fazer você dar esse pulo do gato. O nosso penúltimo ponto do crescimento é a questão de marketing. Muita gente associa marketing à promoção no sentido de baixar preços. A gente precisa entender de marketing com relação ao verbo não de promoção de baixar preço, porque eu sou totalmente contra a baixar preço e quem é meu aluno sabe disso. Promoção é relacionada ao verbo promover, se tornar mais visível no mercado, se tornar mais visível para o seu cliente e para novos clientes. Então, você como gestor, é importante que você mergulhe em conhecimentos relacionados a como atrair novos clientes, como fidelizar tanto esses novos clientes como os clientes que estão comigo. Como promover a minha empresa? Isso é possível, tem ferramentas para isso, basta a gente estudar e entender e colocar em prática da forma correta. Cuidado, se você é um daqueles que vai na questão do marketing, da promoção, cuidado que você pode estar se enfiando num buraco cada vez mais fundo e mais difícil de sair. Tá certo? Nosso último ponto com relação ao como crescer no mercado da beleza são os processos. Como que está o seu processo? O que a cliente percebe quando entra no seu salão? Como que ela percebe o seu acesso da sua recepção? Como a sua recepção atende? Como que a sua recepção acolhe os clientes? Como que ela atrai clientes novos para o seu salão? Mesma coisa com as manicures, cabeleireiros, com os barbeiros, se você tiver uma barbearia no seu centro de estética? Os seus processos são encantadores? Isso é importante se você quer crescer no mercado. E aí, então, a gente finaliza a nossa roda para chegar ao resultado. Então, eu preciso entender de finanças, de lideranças, de planejamento, de marketing, de processos, se eu quero ter resultado. Dani, isso não é para mim. É para você, sim. Eu comecei sem ter esses conhecimentos. a partir do mergulho no conhecimento, eu vi minha empresa transformar, eu vejo centenas de milhares de empresas se transformarem em gestão. E é muito mais simples do que você imagina. Por que é muito mais simples? Porque você pode aprender com quem é do mercado, com quem estudou sobre o mercado, com cultura, pela Universidade Federal Santa Catarina, um tema de gestão. E você pode aprender através de um passo a passo simples que pode e que vai transformar o seu negócio. Se você quer se diferenciar, se você quer crescer, não existe outro caminho senão o caminho do conhecimento. Então, eu espero te encontrar nas aulas online que a gente tem. A gente tem, não tem desculpa para aprender hoje, né? A gente tem aulas disponíveis sobre todos os temas online, então você não precisa sair da sua casa. Não gosta do online? Experimenta, uma aula, mesmo assim, experimenta um modo para você perceber que pode ser transformador, sim. Mas, se você vê que não experimentando, não gostou, uma presencial aí, pelo Brasil. Te espero no próximo vídeo. Até mais, muito sucesso e crescimento para você.